A gravação vai ser o seguinte, Alex Cê vai ficar lá em cima do teto, entendeu? Fica lá no terraço, lá Onde cê falou que é o térreo Lá é o térreo, né? Lá em cima cê fica E eu vou ficar aqui embaixo É o primeiro andar, é o primeiro É o térreo E eu vou te levar um cigarro com um dronimo Até você, cê vai tentar pegar Cortar com a linha, assim, com a tesoura Vê se cê consegue achar uma tesoura, hein? O miserável é um gênio Ô Alex, cê entendeu o que é pra fazer? Eu tô com a tesoura aqui Cê tá aí em cima? Tô Deixa eu ver Só a cabeça do pulminho Demorou, galera Então, o negócio Vê se é o seguinte Eu vou pegar o cigarro ali Eu vou preparar aqui Beleza Vamo ver se vai dar certo Aqui, dá o drone Nossa senhora, meu amiguinho Cê olha esse drone aqui, meu amigo Tamanhinho dele Cê não dá nada pra ele Nossa senhora É muito prático, seguro, tá ligado? Olha aqui Esse aqui cê pode brincar até no quarto Então nós vai ligar ele aqui, já? Cara, eu vou ter que desligar aqui, tá, Alex? Que eu vou usar o celular, mano Beleza Cê vai aqui no aplicativo Vai obter, meu irmão Que já era Cê vai controlar com o bagulho, mano No celular, mano E é o Wi-Fi, mano Então é muito prático mesmo, velho Aqui tem a camerazinha dele Olha que tamanhinho Levezinho, tá? E já vai ser um alborão Aqui pro Alec Que tá de quarentena E já amarrou a linha de costura Pra ela ficar mais leve, tá ligado? Aqui, meu irmão Nem sei se, nossa Tá meio pesadinho, hein, mano Eu nunca fiz isso, mano Eu mal sei pilotar drone Ah, então Tá, cês vão cortar isso, né? Nossa, que ideia que é essa Deixa eu ver onde eu posso amarrar Bem aqui embaixo Tem que tomar cuidado Pra linha não enroscar na hélice, né, mano? Olha aqui já Bom, daí tem um botão aqui E a gente já liga ele Olha lá, piscou as luzinhas Tô conectando aqui, Alec O Alec gritando aqui Uma formiguinha Tá querendo ir no avião Não é no avião, não, filha Vai pra lá Atenção que avião pousou aqui O ZT Com medo do ZT Olha lá, lá, lá Tá com medo Ai, ai, estamos correndo o perigo Os ZTs, os ZTs Pode chamar o Kaique Que quer dizer ajudar O Kaique, tem que me ajudar ali, mano Vem aqui, então E você vai filmando Eu também Que eu vou pilotar o drone, mano Olha, e deve eu tentar Levar essa caixinha de cigarro Lá pra eles Sabe que eu vou conseguir? Vai, mano Vai Ai, eu não sei pilotar isso aqui, não Mas é que nem o meu, não Mano, vai embora É, eu já perdi um drone do Kaique, velho Olha as ideias O que, Alec? Tá hoje, filho Você tá aí, né, mano? Atende, Alec É pra ouvir sua voz Nossa, que da hora Pilota no celular, mano É, mano Eu não sabia, mano É da hora Nossa, agora eu quero Pera aí, Alec Tá subindo, Alec É isso, Alec Bom, galera Eu tive que parar Porque o drone deu bateria fraca E a durabilidade da bateria dele Era 20 minutos Então vamos continuar no dia seguinte Colocando a bateria aqui, meu irmão Nossa senhora, tio Como já baixou aqui pra mim, ó Vou abrir aqui Aceita também que vai salvar o vídeo e fotos no seu celular Bom, agora você entra aqui no Wi-Fi seu, ó Você vai conectar no Wi-Fi, mano Aqui já achei aqui, porque ele tá ligado Já achei da tela aqui Clicou aqui, meu irmão Só espera Aqui tem uma função que você pode tanto filmar Quanto tirar foto Vou tirar uma foto pra vocês Como é que fica Ele grava em Full HD, meu irmão Ó, já tá filmando E aqui o controle dele é pra esquerda e direita Aqui sobe e desce E aqui para fazer a decolagem Para decolar, basta você arrastar aqui, meu irmão O bagulho já vai que vai, meu irmão Quer ver que ele vai dar uma ligada aqui, ó E aqui eu posso descer, tá ligado? Bom, agora a gente vamos lá na castelo do Alec Levar o cigarro pra ele, tá ligado? Eu já tô com cigarro aqui e vou amarrar Dessa vez vai ser mais perto Pera aí, antes eu não falei pra vocês, galera Eu tô aqui agora consertando meu estúdio aqui, tá ligado? Por isso que nós estamos em reforma aqui O bagulho vai ficar muito foda, meu irmão Agora eu vou entregar pro seu cigarro mais perto aqui, tá ligado? Só traz o isqueiro, o cigarro já tá no drone Acabou Tá preparado aí, Alec? Olha a ideia, velho Olha as ideias do bagulho Eu tenho que esperar ele pousar, Zói? É, espera ele pousar, não Põe a mão lá que você pode cortar a mão nas hélices Tá maluco, Alec? Vai fumar a hélices do telo, meu irmão? O Alec, pega aí, Alec Bom, o Alec pegou lá, meu irmão Nossa senhora Eu mandei ele esperar aterrissar, né, mano? Porque, nossa senhora, tá louco Colocar a mão nas hélices Tirou já? Não tá ligado, não tá sabendo o que colocar o drone, peraí Vai acabar batendo o drone ali no muro Firmeza Agora deixa ele na posição, hein, que eu vou tirar ele daí O drone? Deixa ele retinho aí Ô, Alec Ô, Zói, pode soltar a aeronave? Vou deixar abaixar essa aélica Senão corta meu dedo Não corta não, Alec Então é isso aí, valeu Tamo junto, meu irmão Bom, galera, vocês viram aí o drone hardcore Levando o cigarrão pro Alex lá em cima, irmão E como patrocínio, galera Eu pedi a loja E eles enviaram 47 drones e relógio, tá ligado? Então vai tipo ser um kit zóio aqui, meu irmão Então o kit vai ser um drone Mais o relógio mini band, meu irmão Que o bagulho é doido, né, meu Sobre o relógio, mano Ele marca os passos Mas se usa o matimento cardíaco que você tem, tá ligado? E ele tem uma compatibilidade com o Bluetooth Que você coloca no seu celular Veja o seu Android ou iPhone Resistente à água, meu irmão E tava dizendo no manual dele que é 20 dias com bateria, velho Que vocês podem sem carregar, tá ligado? Então o bagulho é doido mesmo, meu irmão E vai com o kit zóio aí, tá ligado? E olha só E você vai pagar apenas o frete, meu irmão Porque é demais também, né, caralho Já tá dando tudo e ainda não pagar o frete Então pelo menos você pagando o frete De da onde você estiver Você vai levar isso aí Só que vocês tem que correr no primeiro link aí na descrição E logo, porque são só 47 E acabando esses 47, galera O que que vai acontecer? Vai voltar ao normal o valor do dono, meu irmão Tá ligado? E vocês entrando no primeiro link na descrição Vocês vão direto ao site Pode ficar tranquilo que é muito seguro o site Também com compra com cartão seguro também, meu irmão Que pode confiar que o bagulho é doido Bom, agora eu vou fazer mais um voinho aqui Que o bagulho é louco, meu tio Mua senhora Mua senhora E aí